E aí mano, beleza? Beleza vocês aí, estamos aqui Novamente aqui nos bancários É, agora em clima de fim de férias Né Edgar? Ah, você não falou nem nada Beleza, hoje a gente resolveu Falar um pouco sobre Hidrostática Vamos lá, olha É, eu gostei foi desse gif aí Parece a gente mesmo Hoje não é o Homem de Ferro, hoje vai ser os Vingadores Dois Vingadores, é Hidrostática Tá aí, Teorema de Esteves Pressa total absoluta Vasos comunicantes Com os maiores professores de física do estado da Paraíba Nem tanto, mas estamos entre os melhores Entre os melhores Obrigado, agradeço o aplauso Agradeço o aplauso também, Gordinho Valeu Vamos lá Vamos lá Pressão mecânica Que é a forma mais básica do conceito de pressão Justamente, é razão da força aplicada na região pela área dessa região Pois é, a pressão é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à área da aplicação Justamente Ou seja, quanto maior a área, menor a pressão E quanto menor a área, maior a pressão E essa é fácil de explicar Porque é só você lembrar, ó Lá aqui a gente tem os lápis de quadro Vermelho e preto Mera coincidência, né? Então, se você imagina aqui um prego Essa extremidade, né? A ponta E aqui seria A cabeça do prego Então, a extremidade de menor área É a que vai interpenetrar Vai exercer maior pressão Lembrando que na engenharia a gente diz pressão É também chamado de poder de perfuração Pois é E a cabeça, ela tem que ter uma região maior Porque ela já vai exercer o contrário Eu não quero que essa parte entre na cabeça do martelo Justamente Beleza? Vamos lá? Vamos lá Pressão mecânica Por exemplo Tá aí, alguém que acabou de falar Corroborando Se você comprimir o braço com o seu polegar Não ocorre nada Mas se for comprimir com a agulha Esta agulha vai penetrar o tecido da sua pele Do seu braço Furando você Por que ela penetra? Porque ela vai exercer maior pressão por ter Menor área Justamente Você vai concentrar aquela força todinha Num ponto só Num único ponto Pressão hidrostática Pressão exercida por um fluido sobre pontos em seu interior Pressão hidrostática é igual ao produto da densidade Do líquido envolvido Da gravidade E esse H é a profundidade Onde um ponto se localiza imerso neste líquido Neste fluido Neste fluido É importante você não confundir O H pode funcionar tanto como altura quanto profundidade Quando a gente trabalha com líquidos A gente usa ele mais como profundidade Você vai estar mergulhado E se for pressão atmosférica A gente vai observar como a altura Seria altitude Peguei uma observação Fluido engloba gases e líquidos Beleza Tudo aquilo que pode fluir Certo? Se eu derrubar uma cadeira A cadeira vai fluir? Não Não A cadeira cai Ela não flui Tem um aluno que me fez uma pergunta uma vez Você vai diga A areia na sua mão Ela é um fluido A areia não é um fluido, pessoal Não Porque se você for pegar a nível mais Uma visão microscópica Você pode ver que ela é formada em pequenas partículas sólidas Então não é fluido Não é fluido Ok? Fique aí a observação Pressão hidrostática Hidrostática É a pressão exercida por um líquido Numa coluna de líquido de densidade D Exerce pressão Que é essa pressão que vale P, D, G, H Como é que chama? É de G, é? É de G 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 Sendo H profundidade e altura Como a gente vê na colunazinha de líquido Da figura ao lado E é importante a gente lembrar Profundidade H Diretamente proporcional à pressão Justamente Ou seja Cresce o H Ou melhor Decresce a altitude Ou aumenta a profundidade Isso mesmo É aquela história Você que mergulha numa piscina Quando você mergulha Quanto mais fundo você mergulha Maior é a sensação de algo que está lhe comprimindo Algo que está lhe prendendo Está lhe esmagando Justamente Isso que está lhe esmagando É a pressão do líquido em volta de você Ou fome Tudo bem Ou fome Beleza Eu tenho que aturar isso, né? Existem casos de mergulhadores Que vão mergulhar em apneia O que é apneia Apneia é o fato de você não respirar Apneia é apenas um sistema pneumático Que tem a ver com o nosso ar Envolvendo o nosso sistema respiratório Quando o cara mergulha em apneia O cara passa mais tempo Embaixo d'água Sem receber oxigênio Do que nós aqui fora Porque o que acontece? Como o seu órgão É comprimido Seu órgão é comprimido De outra forma que Aumenta a consideração do oxigênio Em relação ao corpo Ok? Por isso que a pessoa Mergulha em apneia Passa mais tempo Sem É absorver Sem digamos Sem Então é o certo de oxigênio Do seu corpo Ok? Vamos lá no passaporto slide Esse aqui já durou muito É Cuidado A pressão de uma estática Não depende do volume do líquido E sim da profundidade Exatamente Lembrando Que não é do volume É da profundidade A gente observa Na nossa imagem A pressão nas linhas Marcadas da figura Será a mesma Se estiverem no mesmo Plano horizontal Ou seja Ela não varia De acordo com o volume Ou com o formato Do recipiente Ela vai variar apenas Com a profundidade Então se eu tenho Dois pontos No mesmo horizontal Eles vão estar A mesma profundidade Consequentemente Submetidos à mesma pressão Correto? Correto A variação da pressa Decida por um líquido Líquido Quanto menor a altitude No caso aqui Quanto maior a profundidade Em relação ao ponto Do nível do líquido Maior a pressão Pode se demonstrar De uma forma Muito simples A variação da pressão Com a altura Basta a gente observar A figurinha ao lado Para isso fazemos Para isso fazemos Fazemos perfurações No recipiente Cheio de um líquido Em posições diferentes O jorro Sairá cada vez Mais forte À medida que Aumenta a altura Da coluna de líquido Isto é O ponto mais baixo Ou maior profundidade Então para dois líquidos Nós temos ali É só uma expressão Matemática Para a gente calcular A pressão exercida Por duas colunas De líquido Lógico que ali A gente acrescenta Uma pressão atmosférica Mas até então Só a pressão do líquido A gente teria O mi Só lembrando O mi É a densidade do fluido Que seria massa específica Lembrando o seguinte Lembrando que esse pH Que é a pressão hidrostática Não líquido Não líquido Porque a pressão total exercida Sobre um ponto Que está imerso nesse líquido É isso todinho Mais a pressão atmosférica Na região A nível do mar É uma atm ou 10⁵ pascal Ok E isso aí é somado Com a pressão total Desculpa Com a pressão aqui Dando a pressão total Beleza Tá bom Tá bom Em relação a superfície livre De um líquido De um ponto Para outro ponto Imerso no líquido Certo? Certo Então está aqui O estúdio falou Que a varição de pressão Nada mais é do que Viram que a pressão É DGH Então a varição de pressão É DGH Porque no líquido Não varia a densidade Nem a gravidade local O que pode variar justamente É a profundidade Então essa varição de alta De profundidade É que dá também A variação da pressão No ponto imerso Nesse líquido E corroborando O que a gente viu anteriormente Se a gente tem dois pontos Ao mesmo nível Eles sofrem a mesma Ainda do teorema de Esteve Esteve ou Esteve Sei lá o do Estava Os pontos Um e dois Estão no interior De um fluido Nessidade dele Aí é um pouco de matemática Vocês vão dar só uma observadinha Depois viu gente A gente não vai Se prender muito a essa parte não Só a expressão do Esteve Acrescentando o ponto A pressão do ponto B E massa que agora só tem Eu dito mais não Agora tem Experiência de Torricelli Experiência de Torricelli Isso é pro dia a dia de vocês Se você aluno Acha que Se calcula a altitude De uma região Pegando uma treina Uma fita métrica Vendo do ponto Onde você está Até o nível do mar Você está Redundamente Errado Não é assim não Graças a Torricelli Nós podemos calcular A altitude de uma região Devido a pressão Atmosférica Então A atmosfera terrestre É composta por vários gases Que exercem pressão Sobre a superfície da Terra O físico italiano Evangelista Torricelli Idealizou a experiência Para determinar a pressão atmosférica Em nível do mar Apareceu Torricelli encheu de mercúrio Um tubo de vidro Com mais ou menos Um metro de comprimento Em seguida Fechou a extremidade livre Do tubo E Com Numa vasilha Contendo mercúrio Como a gente observa na figura Colocou o mercúrio Dentro de um tubo E virou sobre uma vasilha De mercúrio Quando a extremidade do tubo Foi aberta A coluna de líquido Do mercúrio desceu Ficando com o seu nível Aproximadamente A 76 Centímetros Acima do nível de mercúrio Dentro da vasilha Então como a gente observa Na animação O que é que o experimento Torricelli Nos leva a conceber Que a coluna de líquido A gente já viu Nos slides anteriores Que a pressão Ela é proporcional A profundidade Ou seja A coluna do líquido Que a coluna de líquido De mercúrio Se equilibrou Com a pressão atmosférica A um comprimento De 76 centímetros Ou seja Ao nível do mar Ao nível do mar Então só salientar aí Que existe uma relação Que aproximadamente A cada aumento De 100 metros De altitude Você vai ter A diminuição De 1 centímetro De mercúrio Ou seja Se você for chegar Na região Fazer a experiência Nessa região Estiver marcando 50 centímetros de mercúrio Aí você faz a diferença 76 menos 50 Dá quanto? 26 Muito bem Então essa região Está exatamente A 2.600 metros De altitude Então a gente observa Um PX P' Se PX É a pressão Fora E PY É a pressão Dentro do Do nosso Recipiente A gente vai considerar As pressões iguais Ao mesmo nível Que seria abaixo Dos 76 centímetros Da coluna de mercúrio Então se a pressão Atmosférica É igual A pressão Da coluna 76 centímetros De mercúrio Tem uma pressão Igual A da pressão Atmosférica Não esquece Que também É utilizado O mercúrio Como unidade De pressão Eu posso ter 76 centímetros Igual a 1 atm 76 centímetros De mercúrio Ou 760 milímetros De mercúrio Como sendo A pressão Atmosférica Beleza? Pressão total Ou absoluta Foi a que a gente já falou antes Que é a soma da pressão hidrostática Mais a pressão atmosférica E também vamos falar um pouco Sobre a pressão atmosférica Lembrando que eu tenho A pressão atmosférica Sobre a superfície do líquido Então a soma algébrica Da pressão hidrostática Com a pressão atmosférica No local Vai nos dar A pressão total Que é a pressão Da coluna de líquido Mais pressão atmosférica Agora falando de pressão atmosférica A gente tem uma pequena observação Sobre o fato de você sugar o líquido E você tomar um canudinho Um caldinho Um suco Você tem a impressão Do que é a mulher? Diga aí Você tem a impressão De que você chupa Mas tire isso da sua cabeça Essa ideia de que você chupa Ela está completamente errada Fisicamente não é correta Você simplesmente diminui A pressão interna da sua boca E a atmosfera Fica com a pressão maior do que você E empurra o líquido Para a sua boca Então é isso Você pode até tomar um canudinho Pelo exemplo Pelo um canudinho Para tomar Chega um ponto Você não consegue mais sugar Você tem que parar de tomar Encher de novo A caixinha de ar E voltar a tomar Se você pega uma garrafa PET De plástico Coloca a boca Na extremidade dela E começa a beber Ela vai se deformando Enquanto você vai bebendo Ela vai se deformando No momento que ela não consegue Mais se deformar Você não consegue mais beber Quem deforma a garrafa PET É a pressão atmosférica Certo Então se você acha Que você consegue chupar as coisas E tomar as coisas Você pega o seu paninho E vai lá para a lua Para ver se você consegue Tomar alguma coisa Vai morrer chupando Canuda e não sai nada Vejam aí o que é Pressione total Isso é que é Pressione total Totalmente A coisa Vazos comunicantes O que é um vaso comunicante? São vasos que desfrutam do mesmo fundo Quando se tem um único líquido Em equilíbrio contido No recipiente Conclui-se que A altura alcançada Por esse líquido Em equilíbrio Em diversos vasos comunicantes É a mesma Qualquer que seja A forma da seção Do ramo E para todos os pontos Do líquido Que estão na mesma altura Obtêm-se a mesma pressão Beleza Tudo bom Legal Tubos em U Tubo em U Tubo em U Tubo em U Tubo em U não, animal Tubo em U Tubo em U Tubo em U Beleza Quando dois tubos Perdão Quando dois líquidos Inmissíveis Amorio, o que são Líquidos inmissíveis? São líquidos Que não se misturam Tornam a mistura Com mais de uma fase O exemplo mais clássico Que a gente tem É água e óleo Água e óleo Não se misturam Lembrando que o óleo Ele é menos denso Que a água Se você misturar água e óleo O óleo vai ficar na parte de cima Como no nosso exemplo Ali eu tenho um líquido A E um líquido B O líquido A Que está de azul Ele é menos denso Do que o líquido B Abre um parêntese Você sabe que é Que é perigoso Você apagar a chama Com base de gasolina Com água Porque a gasolina É menos denso Que a água Quando você vai ter Uma combustão Com uma chama De origem da gasolina Quando você joga água A tendência de água Vai ficar embaixo Da chama Ou seja A chama vai subir E pode já Tocar em você É de gasolina É de gasolina Só para corroborar Com a expressão Então como eu havia falado O líquido azul Ele é menos denso Consequentemente Ele tem que ter Uma coluna de líquido maior Do que a do líquido verde Para aquele mesmo nível Para a gente ter A mesma pressão Menor densidade Maior coluna Maior densidade Menor coluna E manter a igualdade No produto da nossa expressão Tuba aberto A gente vai seguir A mesma ideia Do vaso comunicante Só que aqui A gente tem Um dos extremos Do tubo Ele está fechado É contido um gás Muitas vezes Ou com um compressor mecânico Ou com um compressor mecânico Ele pode funcionar Como um barômetro Para medir pressões atmosféricas Se você observar Ao mesmo nível Aqui Olha Não Lá Ao mesmo nível Eu vou ter Uma coluna de líquido De um lado E vou ter O gás do outro Nesse exemplo O tubo Ele é aberto Em um dos seus extremos Nesse caso O tubo é aberto Em um dos seus extremos Então a gente vai ter A pressão do gás Sendo igualada A pressão atmosférica Mais P de gás Que é a pressão do líquido De GH Ok Beleza O teorema de Pascal Que é o da pressão de gás De tomar carpe tráulico E a aplicabilidade absurda No nosso dia a dia Certo Quanto menor a área Menor a força Quanto menor a área Maior a força Por isso que a pessoa Consegue aplicar Aqui uma força pequena Porque ela é pequena Quando chega na extremidade Aumenta a área Então a força também Aumenta Ok Isso aqui também pessoal É usado nos freios Dos carros Exato O pedal Tem uma área pequena Você aperta ali E pressiona O líquido vai chegar Até o Crabuídez Localizado no carro Chega junto Da pachilha de freio Aí a chamada Pôrrigo vai pressionar E vai fechar As duas pachilhas Encostando no disco de freio Travando o disco de freio Aí o carro de vocês Freia um pouco Isso Exato Tem até o hidrofato Para regular A pressão Olha aí Então não esquece Curta a minha página Lá no Facebook Não esquece De assinar o canal Gostou do vídeo Clique em gostei Tem ainda Ainda Você pode me encontrar No Twitter O arroba14afm No Facebook Facebook.com.br No blog Blog do 14FM O material que a gente está vendo Ele vai estar disposto No meu blog Para você baixar Como PowerPoint Ou também disponibiliza No formato de PDF Eu vou deixar linkado Aqui embaixo Na descrição do vídeo O link para um vídeo Do Bikman Quando ele fala Sobre o diafragma E a questão do Do pulmão De respiração Que ele já muito bem Comentou No meio do vídeo E beleza Não esquece De clicar no joinha E de se inscrever No canal E vocês aí Entrem no meu grupo Fizem conteúdo Lá no Facebook Pode entrar Pode entrar lá Estarei lá Sempre Vocês podem Viver questões Viver dúvidas Que eu sempre respondo Assim que possível Ok E ainda Tem meu Twitter Arroba Edifisca Ok Para vocês Um forte abraço E vai ser frequente Só uma pergunta Por que 14? Fortinho 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 Alto Fortinho Muito bem É igual a três dialetos Street Fighter E ainda é Como disse Minitati O nome de Ataque a coruja Não é? Ataque a coruja O nome de Saigato E o pai E o robocop Muito bem Isso é correto A parte em paz Não pede mais Só a mesma coisinha Estamos aqui Sempre em paz Porque nós queremos Ter um ministro Tchau